Quando eu estava na Dinamarca, porque o meu professor de animação foi um dinamarquês, era um casal. Diz era um caio? Sim, sim, em 81. É o Janik, Janik Astrup e Lee. Eram todos coisas. Então, ele fez o seguinte, no ano 2000, procurou por mim, procurou saber. Se ainda estou aqui, porque éramos 17 alunos e o aluno que esteve em primeiro lugar, o melhor aluno fui eu. Mas talvez não porque tenha um traço, eu era um pouquinho mais velho que os outros, os miúdos às vezes têm mais habilidade que nós. Então, ele chamou-me para a Dinamarca, pediu pelo menos vir aqui à Dinamarca. Então, eu fui à Dinamarca. Pagou, transporte, Maputo, Lisboa, Lisboa, Copenhaga. Então, ele disse, eu vou ter um estúdio grande de animação. Fechou o estúdio para a Reapertados e chegou o meu amigo. Vivei a casa dele. Então, era todos os dias passear. Aproveitei conhecer as grandes escolas de animação, que às vezes eu fazia perguntas. Tipo uma reunião, sim. Então, eu fazia perguntas, mas como é que se consegue fazer isto? Como é que se consegue fazer? E ele gostava assim tanto. E também aprendemos que o movimento normal da animação são 24 imagens que passam pela janela. Normal. Mas, quando é, como se chama, aquela câmara lenta, câmara lenta, são 48 imagens por segundo. Mas, também, tive um pouco desta animação, computadores, não sei o quanto. Porque o primeiro curso foi com dinamarquês. O segundo foi com um equatoriano, da companhia Walt Disney. E... E em que data é isso? Como? E esse segundo curso foi em que? Foi nas mesmas datas? Não, não, não. Foi depois. Foi depois. Mas, também, para eu ir para lá, não foi o Inac que me mandou. Não, não foi. Estava Fátima Albuquerque, que estava na televisão, ligado à MCEF. A M... Como é? A ONICEF. Então, ele convidou-me para aproveitar esse curso. Então, foi para lá. Obrigada. Cevalos. Obrigada. Então, foste para lá. Ou foi aqui? Não, foi aqui. Havia uma escola ali no jardim. Jardim, no bar do jardim mesmo. Então, ia nos dar o curso lá. Ia nos dar o curso lá. E já... Já... Não sei quantos... Parece que foi um mês ou dois meses. Já não me recordo bem. Eram muitos alunos? Éramos muitos alunos. Parece que muitos... Não chegava a vinte. Não chegava a vinte. E o que foi feito desses outros que também aprenderam animação? Ninguém mais ficou na ideia? Eu estava aqui na animação. Aqui no Instituto. Sim. Outros estavam por aí. Até tinha o professor que tinha nos dito. Olha, vocês, unem-se. Porque ninguém pode fazer animação sozinho. E ela te disse, ela te disse, na companhia Walt Disney, parece que nessa altura era dois mil e quinhentos trabalhadores que não se conheciam. Um faz o esboço, outros passam a limpo, outro passa a borracha, outro limpa, outro não sei quanto, outro está animado. Quando sai de lá, já está. Filme de animação, esta filha que não sabia apilar, não sei o quê. Eu posso dizer-lhe que o filme não é meu. Porque quem fez a história, não sei quanto, os bonecos, não sei quanto, foi... A senhora chamava-se, parece, Laurentina, com o Mendes de Oliveira. Então, eles não estavam aqui. Estavam no Cicri Cinema, para crianças. Então, quando houve uma guerra, eu e Mendes de Oliveira, que, bom, eu continuo dizendo, às vezes, outras coisas nem dá para dizer. Porque o Mendes de Oliveira, quando veio para aqui, houve uma guerra, mesmo com a direção daqui, apanha-me no corredor. Eu era chefe do departamento de arte. O Cardoso já estava mesmo na realização, não sei o quanto, então eu estava ali. Então, Cicri tinha que vir para aqui. Ali, no departamento de arte. Então, parece que era o diretor adjunto, o diretor da produção, não sei o que, encontra-se comigo no corredor e diz, olha, mas o Mendes de Oliveira vem aqui conosco, que tu serás o adjunto dele. Por que eu adjunto dele? Eu não posso ser chefe dele, por quê? Não tive resposta. Mas, antes disso, o Mendes de Oliveira, quando vinha, porque o Mendes de Oliveira não entende nada de mexer bonecos, não sei quantos fotogramas, não sei quantos tal, não entende. Quando precisou de fazer o filme, tinha que ser nós daqui, sentar ali ao lado, dizer, quer assim, dá fotogramas, dá fotogramas. Então, o filme é dele. Então, quem está a fazer o filme é ele. Simplesmente utilizou a minha mão para fazer a animação. Muitos filmes de animação ou poucos? Poucos. Só ouço falar assim. Poucos, poucos. Parece que houve um filme do Machado da Graça, não chegou a se concluir. Também veio para fazer a animação, não chegou a se concluir. Eu, então, quis fazer um filme de animação. Comecei, eu até tinha, talvez, uns dois minutos em casa, porque quando isto pega fogo, eu soube de casa, vinha a correr e tudo mais e tal. Eu só estava a pensar naquele filme e tal. Parece que consegui pegar aquela lata, mas já estava uma parte estragada. Então, eu tinha aquilo, bom, é uma recordação, quando eu estava no Instituto, já nasceu. Já nasceu, mas aquilo ainda estava a ser animado, não tinha emitido as vozes, assim que, era só a nossa, já nasceu onde que está. Eu tinha projetado aquilo e filmaram assim direto mesmo. E estava numa cassete, já não sei onde que está. Porque chega uma altura, chega uma altura que a gente vê, isto não vale a pena. E a pessoa cai mesmo. Mas não valeu a pena? Eu já estava aqui, numa animação. Então, o que é que eu fazia? O que eu fiz, muitas das vezes, todas as fichas técnicas dos filmes iam desaguar na secção, que era Departamento de Artes. O toque final era ali, Departamento de Artes.